Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Então, rapaz, tava com saudade de levar vocês pra passar um diazinho lá em casa comigo E já tem muito tempo também que eu não gravo um vlogzinho pra vocês E hoje vocês vão passar um dia comigo lá em casa, nós vamos tratar lá da tropa junto Vamos ver os bichos lá, vamos ver como é que tá lá em casa, o que tá precisando de fazer Então vocês vão passar um dia lá comigo, hein? Então vai acompanhando aí que o vídeo de hoje tá fenômeno E eu tenho algumas notícias pra dar pra vocês, certo? Vai sair aí no próximo vídeo Eu vou ter que vender um animal lá de casa, fora o potrão da rifa que já vai embora Eu vou ter que vender outro, tá vindo muita coisa boa aí, galera Então eu tô chegando aqui no rancho e assim que eu chegar lá, dá uma trocadinha Olha, ó, chama Fala que andou dando umas chuvinhas A estrada tá ruim, viu? Viu, divino, pai, né? Ó, tava precisando de uma chuva, hein, galera? Hoje no chuveiro nós estamos fritos, os animais tá morrendo de fome Então a gente defende mais da chuva, hein? Se não tiver chuva, nem o alimento chega na nossa mesa dentro de casa Faz isso aí, ó Parecia que só pra mostrar pra vocês É rapidinho, espera aí que eu já tô chegando Tô indo com não Hoje a luz dele apagou, graças a Deus Vamos focar, meus filhos Ó, mas podia existir porteiro eletrônico, hein, meus filhos? É, mas o motorzinho do porta eletrônico tá aqui, fi, ó Vamos agarrar a placona que nós botamos aí Ficou show demais, hein, galera? Deixa eu ver aqui se a chave Se a chave eu trouxe a chave, moço Acho que eu não trouxe a chave, velho Lascou Tem que descer lá embaixo correndo Pera aí, já eu volto Meus filhos, acabei de chegar aqui, moço Deu uma sorte, a chave tava aqui em cima Pra poder, pra poder abrir Agora eu entrar aqui na maçã Primeiro tem que abrir a porteira, né, né? Senão não adianta eu descer e... Ué Eu disse pra abrir a porteira e entrar no carro E eu tenho que descer de novo Vou abrir aqui, meus filhos Ó, o povo tá ali, todo mundo ali, ó A viara doendo A placa na chuvinha deu uma lavada, ó, galera Chama, só falar ali com o pessoal ali Já eu volto pra vocês aí Terminei de falar ali com o povo Ver se tá descendo ali, ó Chegamos aqui agora E vamos focar, né, galera? Pô E a gente tá passando ainda por um momento apertado aqui dentro de casa Questão de comida O capim ainda tá crescendo Vou levar vocês lá pra ver É... Eu já vou fazer esse vídeo um pouquinho mais comprido, hein, galera? Fala, seu Jô! Pois é, meus filhos Então nós estamos Passando um apertinho aqui de De... De boia, hein, seu Jô? Não achamos até um feninho Olha, você tá com a cara meio inchada? Tá gripado? E aí, Tiago? Tá ruim? Tá ruim? É mesmo, seu Jô? Vamos tá com a cara inchada Achamos um feninho bom, velho? Vamos lá buscar quinta-feira Hein, meus filhos? Então, voltando aqui o assunto É bom dar chuva também Isso aqui, né? Fica tudo verdinho, arrumadinho Irmão do castradinho lá Galera, então O que que acontece? Ó, o capim ainda não tá na... Num ponto de corte, né? Ele, ponto de corte dele Quando dá Ele bate mais ou menos ali Nessas primeiras galinhas ali, ó De ficar alto Mais de dois metros de altura Mais de quase três metros de altura Entendeu? Então Ainda não tá no ponto certo E... E como veio essa secona E muito brava A gente teve que comprar silo Comprar feno E... Silo aqui na minha região Acabou Né? E agora O fardo de feno aqui na minha cidade Antigamente eu chegava a pagar Doze, treze, quinze reais Hoje em dia tá trinta Você entendeu? Então o feno hoje tá um luxo Não é qualquer pessoa que dá conta Certo? Então a gente arrumou até um feno bom É, vamos comprar Porque não pode deixar os bichos passar fome Mas a situação tá feia Tá feia E eu acho que não só pra mim Mas pra muita gente Né? Tá rochando Vamos dar uma olhadinha ali Como é que tá a tropa E... E... E vamos ajeitando Já assim nós vamos passar um capimzinho pra eles E o dia que chegar o feno Eu vou gravar um videozinho pra vocês Tratando da tropa com feno E meus filhos Eu não ia soltar Pra vocês hoje aqui O que eu vou fazer aqui não Já esse mês Ê, cavalinho que anda hein Ah, cavalinho machado Moço Lama deixa os trens andando bom hein meus filhos Então galera Nós estamos com um projetinho aqui É... Logo mais eu vou dar mais informações pra vocês E... A gente vai fazer um mostradorzinho de cavalo aqui já esse mês Já vou começar a comprar o material Certo? Porque aqui Como o terreno é muito inclinado Né? Você vê que ele é muito inclinadão Então dá muito trabalho A gente vai gastar muito dinheiro com aterro Certo? Com aterro Então o que que eu decidi Eu vou fazer um mostradorzinho de cavalo aqui ó Eu vou fazer ele de 30 Por 15 Beleza? Então vai dar mais ou menos a metade do piquete Certo? Então nós vamos Vamos ajeitar Vamos programar tudo certinho Eu quero fazer ele na madeira Eu vou tirar a parte de arame dali do Da... Da parte da frente dele né Ali a gente já plantou a graminha E... Nós vamos ajeitar E em breve eu vou dando mais informações aí pra vocês Né meu filho? Ei cavalo Os cavalinhos quando fizeram os dentes dele Ele engordava Ficou a nave Ih meu filho Como é que você tá? Tá bom ou não? Ei que coisa feita Fazendo xixi na frente dos outros Moço Fica no banheiro hein Olha o castradinho Sujo não Além viu? Ei castradinho Precisando de cama né meu filho O potrão da rifa Deu uma sentidinha ó Mas Vamos focar nele Vê como é que tá aqui Nos conforme Seu Jô já tava tratando Ó o silo que tava aqui Já acabou todinho Seu Jô já tava tratando na Com o capimzinho moído Teve que tirar pra Pra aguentar até o dia da gente Buscar o feno É mais ou menos isso aí Eu vou Vai ser rapidinho Pra vocês Eu vou só Esperar dar o horário aqui Que ainda é umas duas horas da tarde aqui E Vou esperar dar a hora certinha aqui Porque a gente trata aqui No momento certo Na hora certa E a gente E eu vou gravar aí pra vocês A gente tratando Então vai acompanhando aí É rapidinho Um pulinho hein Ó Vou meter a mão aqui E quando eu tirar ela A gente já vai tá tratando Tamo junto Começando aqui já o tratinho Já deu prazo Já tirei A mão Falei pra vocês Que era rapidinho Ó o cavalinho já tá Já arrancou um pedacinho ali pra ele Já tá comendo E Seu Jô tá tirando aí Hein Seu Jô O capimzinho não tá nem no ponto de corte Mas é o que eu tava falando pra eles Véi Tamo passando uma perrengue aqui dentro Tá feio Não acha silo Feno quando acha é trinta quanto fardo Aí tamo tirando aqui Até ir lá buscar o fardinho Ó De feno Os fardinhos de feno Aí Seu Jô corta ó E molha lá no motorzinho Igual eu já gravei pra vocês Seu Jô trouxe o povo pra Passar o dia com nós Seu Jô Já tô gravando aqui já Desde Quando eu cheguei Galera Eles são tão doidos nesse capim Aí meu coxinho Escomeu bom Hã? Escomeu bom no coxinho No coxinho alto né Lá daquele jeito Quando ele tava Sacava o pé Derramava tudo Derramava tudo né Seu Jô Galera Aqui o capimzinho ó Já tá um braço meu pra cima ó Já tá até grandinho Só que ele ponto de corte Ele dá 4 a 3 metros de altura Não dá Seu Jô Se não der mais O bom desse capimzinho também Esse capimzinho aqui Pra quem pergunta É o capiaçu galera O bom dele quando ele dá ponto de corte Ele não pinica quase nada né Seu Jô Não Não dá aquela saruguinha Não dá nada É bom viu galera E rende muito É o que eu tava conversando esses dias Até que o seu Tuca Lá na casa dele Lá na casa do Biel Eu falei Tuca Vale a pena você investir nisso Pra quem tem terra menor Né É mais trabalhoso Ter que cortar todo dia Duas vezes ao dia E moer Mas o que que acontece É um espaço menor Porque é igual prédio né Casa Se você for construir sua casa Numa cidade Vai ocupar mais espaço E o prédio não O prédio Ele cresce pra cima né Então Né Ocupa muito menos espaço Então Uma área menor dele Equivale a Muito mais Do que você plantar Uma grama Um tífto Pra você cortar todo dia Então é bom Seu Jô soltou o potrão Ele dá rifar agora Hoje eu não vim pra montar Galera E hoje eu vim aqui Mais pra gravar Pra vocês verem Agora ele já Tá morrendo o capim Vai começar a morrer A gente tem um motorzinho Esse foi o ideal Mas agora a gente tem Aí já sai de casa Galera É o que eu sempre falo É o que eu sempre falo pra vocês É Cavalo O segredo pra engordar Cavalo é Horário certo Né Aqui em casa A gente trata Da ração Balanceada Quatro horas da tarde Aqui hoje acabou a ração Tem que trazer também É A gente dá ração Uns por quatro horas da tarde Cinco horas da tarde O capim Então a gente espera Um processo Pro organismo Do cavalo absorver A ração Senão ele joga Tudo pra fora Aí você tá tendo Gasta à toa Tá aqui o jazinho Nós vamos lá Passar o prato Pra vocês Passar aqui agora Comidinha pros bichos Três a zero Pra porteira Ó o motor aí De bitrem Trancar aqui Vocês Esperem um pouquinho Trancado Ele vai passar lá No coxinho Capimzinho Só que esse capimzinho Quando tá muito verde Meus filhos Tem que tomar um cuidadinho Pra não Não dar diarreia Se não tiver comendo ração Não dá uma diarreia Dá por né Seu Jô Ah Esse aí já deu Já deu né Esse aqui é bom pra dar né Uhum Você tá andando Você é louco Minha comida É Moiadinho Só água Vai meu filho Eu sei que você é guloso Esse aqui é tão safado Enquanto a gente tá aqui Ele tá comendo O outro não encosta Ó Ó Ó o medo dele encostar A pé da gente E o potrão da rifa Tá Chegando a boca E aqui é a rotina E aqui é a rotina né galera É tudo isso aqui Que a gente fala Cavalo é casamento Você tem todo dia A mesma rotina Né seu Jô Todo dia A mesma A mesma A mesma A mesma rotina Uma mangueirinha Foi boa Ó O seu castradinho Já tá Abre aqui Pra dar uma boiazinha Pra você Pra comer Um capuzinho Abre a portinha Abre Abre pra nós Aí ó Abre e não sai não né Seu Jô Sujo Quem tá ele Gordo também Agora aquele ali É malandro galera Aquele ali Se abrir a porteira E descuidar Ele pula fora Da baia mesmo Né senhorzinho Vem cá Fala aqui Com o povo Aqui ó Se quiser abrir Lá eu toco o carrinho Aqui seu Jô Vou pegar o carrinho Aqui assim Come um pouquinho Isso aí viu Tá botando a manilha Uma manilhazinha Depois aí Completar a água Se não tiver suja E se tiver limpinho Ou se tiver suja Aí dá O charaguetezinho No coxo E já E completa também E enche o galãozinho De água Então galera O vídeo é mais ou menos Isso aí O vlogzinho Foi tratando Dos bichos aqui Dentro de casa Hoje Hoje o dia Tá meio Meio nublado Tá chuvoso Graças a Deus Pro capimzinho render Então é mais ou menos Isso aí Espero que tenha gostado Espero que tenha ajudado E até o próximo vídeo Fui Tchau